Uma grande área de vegetação foi destruída pelo fogo em Ibitinga, no interior de São Paulo. A região tem extensos canaviais e propriedades com mais de 50 mil metros quadrados. O combate às chamas foi feito pelo corpo de bombeiros. Na região de Arealva, propriedades rurais também foram atingidas pelas chamas, que por pouco não chegaram até as casas. Os moradores colocaram fogo na vegetação para tentar combater a queimada que avançava. No distrito de Santa Isabel, um cavalo morreu depois de não conseguir escapar das chamas que atingiram um aras. Parte da propriedade que estava abandonada foi consumida pelo fogo. Segundo o corpo de bombeiros, com o tempo seco, as chamas se alastram rapidamente pela vegetação e qualquer faísca, como uma bituca de cigarro, pode levar a incêndios de grandes proporções. Quase 70 ocorrências de queimadas foram registradas em Bauru e nas cidades próximas. Nós temos as condições perfeitas para que se ocorra um incêndio em vegetação de grandes proporções. Nós chamamos de o triplo 30. Então, quando a gente tem condições de umidade abaixo de 30%, ventos acima de 30 km por hora e temperaturas acima de 30 graus, são as condições ideais para que nós tenhamos incêndios vegetais de grandes proporções. Então, essas condições fazem com que tenham bastante queimadas. E também a ação humana. Pessoas que, de repente, vão ali para queimar um lixo ou simplesmente colocam fogo, acaba que, juntando uma coisa com a outra, a gente tem essas ocorrências de grandes proporções. Na cidade de Bauru, um incêndio em uma área próxima ao horto florestal levou 4 horas para ser contido. Na cidade de Bocaina, pelo menos 24 focos de queimadas foram registradas desde quinta-feira.